Então, vamos começar esse assunto que é muito importante no inglês. Nós vamos conhecer os demonstrative pronos. E aí, pessoal? A primeira coisa que eu posso falar como alguém que gosta de estudar é o seguinte. A gente tem uma coisa bem grande aqui. Demonstrative pronos. Se eu tentar entender tudo isso que é bem grande, eu vou ter dificuldade. O que eu faço? Eu divido essa coisa grande em pedaços menores. Então, eu vejo o primeiro pedaço, eu vejo o segundo pedaço, eu vejo o terceiro, eu vejo o quarto. Quando eu vi, eu vi todo esse assunto. Certo? Então, a gente vai dividir esse assunto em partes menores para entender esse todo. Ok? Então, ali, se eu vou ver um demonstrative pronos, um pronome demonstrativo, primeiro eu preciso saber o que é um pronome. Certo? Então, a gente já vai entender isso. Você sabe o que é um pronome? Não sei se a professora já trabalhou com ele e com você sobre isso, mas a gente vai explicar. Essa explicação também serve para as aulas de português, porque pronome, em português, prono, em inglês, é um conteúdo, nesse caso, bem parecido. Vai mudar a palavra, mas o conteúdo é parecido. Então, primeiro vamos quebrar, quebramos demonstrative prono em pronos. E agora, vamos quebrar em prono, 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 certo? Então, ali, prono. O prono é a mesma palavra de prono, no sentido de para algo. Para algo, algo a mais para aquilo, certo? E prono seria nome. Então, é algo para o nome, ok? Muita atenção nisso. Algo para o nome. Algo pro nome. Algo pro nome. Beleza? Quando a gente fala de pronome, o que a gente está falando? Nós estamos falando de substantivos. O que são os substantivos? São os nomes das coisas. Os nomes das coisas. Todas as coisas têm nomes. Esse ato de dar nome às coisas, nós chamamos de substantivos. Então, por exemplo, teacher é um substantivo. Barba é um substantivo. Beard, né? Barba. Cap é outro substantivo. Boné. Então, por exemplo, house, substantivo. Nome do lugar onde vivemos. Woman, mulheres, outro substantivo. Então, quando eu falo de nãos, eu estou falando de nomes, eu estou falando nome das coisas. Quando eu falo nome e nome das coisas, eu estou falando de substantivos. Substantivos, o nome das coisas. Então, a gente vai estudar uma palavra que ela serve para o substantivo. Algo para o algo pro substantivo. Algo pro substantivo. Então, significa que a gente, professor, nós vamos ver o substantivo? Não. Nós vamos ver uma palavra que ajuda e serve pro substantivo. Beleza? Muita atenção nisso, né? Então, algo ou alguém para o substantivo. Certo? Então, agora aqui. Quais são as funções dos pronomes? Pronos ou pronomes em português? Eles têm duas funções básicas. A primeira é substituir o substantivo para evitar repetição. E o segundo é acompanhar o substantivo para dar uma informação a mais. Então, primeira função, substituir para não repetir. Segunda informação, estar junto para dar uma informação a mais. A gente já vai ver isso, então, agora. Por exemplo, nós temos aqui o John, né? O John is happy. O John está feliz, né? John is happy. O John está feliz. John receive a present. Então, o John está feliz. O John recebeu um presente. Qual foi o problema da frase? Você percebe que repete John. John fica muito infantil. Parece aquela criança muito pequenininha que fica dizendo assim. Ah, o John está feliz. Ah, o John ganhou um presente. Gente, então, eu preciso de uma palavra para substituir o substantivo John. Eu preciso de uma palavra para substituir o prono, o substantivo, o noun, John. E essa palavra é um pronome. Então, esse é um pronome que serve para substituir e evitar a repetição da palavra John. Você consegue imaginar qual é? Pode ser a resposta, pode ser em português ou em inglês. Pensa um pouquinho. Beleza. Vamos ver se a sua resposta, se você está certo no seu raciocínio. Ó, como é que ficaria a frase? Como é que ela ficaria melhor? John is happy. O John está feliz. Ele recebeu um presente. Quem recebeu um presente? John. Eu preciso repetir John duas vezes? Não. Eu tenho a palavra he. Eu tenho a palavra ele, que me ajuda a continuar. falando do John, sem ficar repetindo a palavra John. Ok? Então aí, você conseguiu identificar ali? Eu até já expliquei. O pronome, o pronome, o prono dessa frase é he. He. Que nem o he-man. Até aqui ele está piscando para a gente. A palavra é o he. Então, o prono é o he. É o ele. Então, a primeira função é substituir. A segunda função é acompanhar o substantivo, dando uma informação a mais. Certo? Então, ali. Present. Aí, eu tenho essa frase aqui. My present is the most beautiful. My present is the most beautiful. O meu presente é o mais bonito. É o seu presente? É o presente dele? É o presente dela? Não. É o meu presente. My present. Então, eu tenho o substantivo present, o noun present, e eu quero dar, ele está acompanhando o present, percebeu? E ele está dando uma informação que o presente é meu. Ele está dando a posse de quem é. É meu. Não é dele, não é dela. É o meu. Então, a segunda função dos substantivos é acompanhar, dando uma informação a mais. Só que aqui a gente viu um possessivo pronos, um pronome possessivo, um pronome de posse que dá posse para, eu estou indicando de quem é as coisas ou de quem são as pessoas. Eu estou dando a posse. Certo? Nós vamos ver, só que a gente está vendo, né? My present. Só que o que a gente vai ver agora? Demonstrative pronos. Os demonstrative pronos, o que eles são? São pronomes para demonstrar se algo está... Deixa eu só pegar aqui... Pen, caneta. Se a caneta está próxima de mim, se a caneta está afastada de mim. Então, nós vamos usar uma palavra... Palavras, vamos aprender palavras agora na língua inglesa, que servem para dizer que está próximo ou que está afastado. Certo? Por isso, prono, demonstrative, demonstrar, mostrar, se está próximo ou se está afastado. Ok? Beleza. Então, speaker. Próximo do falante, afastado do falante. Então, a gente vai ver os demonstrative pronos. Quais são os demonstrative pronos? This... This... Opa! This... That... 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 Those... Those... This... This... Percebeu a linha entre os dentes? Não tem problema com você, nesse momento que está iniciando a aprender, falar this... 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 Tá? Não fale o T. O som de T aqui não encaixa. This... That... That... Those... This... That... That... Those... Those... Todas essas quatro palavras são demonstrative pronos. Ok? Vamos começar pela palavra this. Deixa eu subir a tela aqui. A palavra this, em português, ela pode ser traduzida como este, esta ou isto. Então, são os demonstrative pronos, que servem para falar de alguém ou algo próximo de quem fala. Então, por exemplo, this pen. Ela está próxima de quem fala, que sou eu que estou falando. Então, this pen. Esta caneta. É uma caneta e ela está próxima de mim. De mim. This pen. This pen. Ela está próxima de mim. Então, se alguém estiver lendo um texto, ela vai saber. Ah, a caneta está próxima do André. Tá? Vamos ver os exemplos ali. This is Pedro. Este é o Pedro. Então, provavelmente, provavelmente não. O Pedro está próximo de quem está falando. This is Mônica. Esta é a Mônica. Ela está próxima de mim. This is a notebook. Este é um caderno. Então, este caderno está próximo de mim. Este é um caderno. O caderno não está afastado. Ele está próximo. O que eu gostaria que você percebesse? Que eu mudei a palavra Pedro e aqui virou este. Eu usei a palavra Mônica e a palavra virou esta. Eu usei a palavra caderno, que não é nem homem nem mulher, e eu transformei essa palavra em isto. Então, a palavra, ela não muda. Ela se adapta à palavra que ela está fazendo referência, à palavra que ela está acompanhando ou substituindo. Então, pode ser palavras masculinas, ou uma palavra masculina, feminina ou neutra. A palavra não vai mudar. Quando eu traduzir, ela muda, mas no inglês ela não tem alteração. Ela é uma palavra que não varia, ela não tem variação. Ela sempre é igual. Eu estou falando de uma coisa próxima de mim, eu vou usar this. Se for homem, se for mulher, se for animal, se for objeto, eu sempre vou usar this. Ok? Então, vamos lá. Então, assim, o que é importante? Quando eu estou falando de this, a palavra está no singular. O que é singular? Quando eu falo de um. Por exemplo, a palavra single. Ela significa solteiro. Ou seja, uma pessoa só. Single, singular. É uma coisa só ou uma pessoa só. E essa pessoa está afastada. Deixa eu achar meu dedo aqui. Afastada de quem fala ou próxima de quem fala. Esse dedo, ele está próximo. This finger. O dedo é um dedo, um só. E ele está próximo de quem fala. Ok? Agora vamos ver o pronome that. 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 Beleza? Esse pronome that, ele pode ser traduzido como aquele, aquela e aquilo. E ele serve para falar de uma pessoa ou coisa que está afastada de quem fala. Afastada de quem fala. Se o this era próximo, o that é afastado do falante. Agora as mesmas frases. Perceba que a frase não mudou? Mudou no sentido trocou o that. That's Pedro. Aquele é Pedro. O Pedro está próximo de mim? Não. O Pedro está afastado de mim. That's Pedro. That's Pedro. Ele está afastado de mim. That's Mônica. Ela está próxima de mim? Não. Ela está afastada de mim. Por isso que eu estou dizendo. Aquela é a Mônica. Se ela estivesse próxima, eu dizia esta é a Mônica. Mas eu digo aquela é a Mônica. That is a notebook. Aquele é um caderno. O caderno está próximo? Não. O caderno está afastado de mim. Ok? Também a palavra that. Ela serve para palavras masculinas, femininas ou neutras. Mas ela não tem alteração usando tanto uma... Se ela estiver acompanhando uma palavra masculina, é that. Se ela estiver acompanhando uma palavra feminina, é that. Se ela estiver acompanhando um objeto, um animal, é that. O que vai mudar quando eu traduzo? Se for um homem, aquele. Se for uma mulher, aquela. Se for um objeto, um animal, alguma coisa, aquilo. Então, perceba que a palavra não vai mudar. Vai mudar se eu quiser traduzir. Então, é importante colocar na cabeça que se eu estiver falando de uma coisa que está afastada de mim, a palavra que está afastada de mim, a palavra é that. Beleza? Então, assim, that é uma palavra que é um prono, demonstrativo prono, pronome demonstrativo que serve para falar de palavras no singular, no singular, e que são palavras que são coisas ou pessoa, coisa ou pessoa que está afastada de quem está falando. Afastada de quem está falando. Então, por exemplo, that is finger. O finger está próximo de você que está vendo na tela. O dedo agora está próximo de mim. Agora o dedo está afastado de mim. Então, eu vou dizer that is finger, that is finger, this is finger, that is finger, ok? Agora nós vamos ver os demonstrativo pronos em plural. Os pronomes demonstrativos para plurais, para mais de uma coisa, certo? Então, temos o das, das. As, em português nós podemos traduzir como estes ou estas, que são pessoas ou coisas próximas de quem fala, próximas de quem fala. Então, por exemplo, aqui nós temos one pen, two pen, two pen. One, two, duas. Se fosse uma só, this, como é mais de uma, das pens, estas canetas, elas estão, elas são mais de uma e elas estão próximas de quem fala, certo? Near, próximo de quem fala. Agora as frases ali, that are Pedro and Monica, and Monica. Estes são Pedro e Monica. O Pedro e Monica estão próximos de mim e eu estou mostrando eles, eu estou mostrando para quem com quem eu estou falando, mostrando, ó, estes são Pedro e Monica, eles estão próximos de mim. There are tables. Estas são mesas. As mesas estão próximas de mim, elas não estão afastadas. There are tables, né? Ok. Também servem para palavras masculinas, femininas ou neutras. Não tem diferença no inglês. É sempre das. Se é mais de uma pessoa, se é mais de uma coisa e isso está próximo de quem fala, é das. Ok? Então, revisando. Das, plural, por quê? Mais de uma e estão próximas de quem fala. Então, assim, ó, dez fingers, one finger, two fingers, mais de um, estão próximos de quem fala. Então, dez are fingers. Estes são dedos. Dez are fingers. São mais de um e estão próximos de quem fala. Ok? Agora, vamos ver o último pronome aqui. Those, those, those. Percebeu a língua? Treine essa pronúncia. O those serve para falar de uma pessoa, mais de uma pessoa ou mais de uma coisa que são afastadas de quem está falando. Those are fingers. Those are fingers. Aqueles são dedos. Os dedos estão próximos de mim? Não. Os dedos estão afastados de mim. Those are fingers. Ok? Então, por exemplo. Those are Pedro and Mônica. Aqueles, desculpa, quase errei aqui. Aqueles são Pedro e Mônica. Eles estão próximos de mim ou estão afastados? Eles estão afastados. Eu estou apontando lá longe. Those, opa, aqui. Those are Pedro e Mônica. Eles não estão próximos de mim. Senão, eu falaria das. Eles estão afastados. Então, those are Pedro and Mônica. Aqueles são Pedro e Mônica. Those are tables. Aquelas são mesas. As mesas não estão próximas de mim. Essas mesas estão afastadas. O those serve para palavras masculinas, femininas e neutras. Não interessa para a palavra, para o prono, se o substantivo é masculino, feminino ou neutro. Ele nunca vai alterar. O que é a informação que ele dá? Ele dá a informação se é mais de um e se está afastado. Então, ali. É importante. Those plural. Então, serve para coisas ou pessoas que é mais de uma, mais de uma coisa, mais de uma pessoa. E essas coisas não estão próximas do falante. Elas estão afastadas de quem fala. Ok? Outra coisa. Quando eu falar de this, quando eu falar de that, eu vou usar o pronome is. O pronome não, desculpe. A palavra is. Que significa é ou está. Então, se é este, está. Se é aquele, está. Se é este, é. Se é aquele, é. Então, quando eu estiver falando de coisas que estão acontecendo nesse momento e são uma coisa, se é próximo ou afastado, mas é uma coisa, eu vou usar o is. Certo? Isso é importantíssimo. Não tem uma questão lá no quiz sobre isso. Então, aqui. Por exemplo, no nosso exemplo. Nós digamos que a gente está falando... Essa pessoa que está falando aqui. Tá? Ela está dizendo. This is my friend, John. This. Este. Este. É. Meu amigo, John. Este. É. Meu amigo, John. Este. Ele está bem próximo dela. É. Meu amigo, John. Este. É. Meu amigo, John. A menina aqui está afastada. That is my friend, John. Desculpe. That is my friend, Liz. Aquela é a minha amiga, Liz. Aquela. That. That is my friend, Liz. Então, como está afastada, ela está dizendo assim. This is my friend, John. That is my friend, Liz. Este é o meu amigo, John. Esta é a minha amiga, Liz. Ok? Agora, cuidado para não escorregar ali na imagem. Cuidado para não se atrapalhar. Quando eu estiver falando de das, das ou dos, eu vou usar a palavra are. Porque é são ou estão. Então, estes são, estes estão. Aqueles são, aqueles estão. Então, quando eu falar de das e dos, eu vou falar de are. Are. Tá, pessoal? Muita atenção que agora, ano passado, a gente viu muitas palavras. Tá? Esse ano, nós vamos aprender a organizar essas palavras nas frases. Então, por isso que a gente precisa das palavras como this, that, those, that. São palavras que vão me ajudar a localizar se está próximo, se está próximo de mim, se está afastado de mim, se é uma coisa, se é mais de uma coisa. Certo? Então, quando eu falar de das ou dos, eu vou usar a palavra are. Are. Beleza? Quando eu falar de this ou that, é isso. This is. That is. Quando eu falar de that's are, those are. Ok? Aqui tem um exemplozinho, assim, talvez o seu pai ou sua mãe conheça essa série, talvez você conheça também, é uma série muito legal que tem no, até tem no Netflix, quem tem Netflix, que é o Friends, que a tradução seria amigos, a tradução da série, que são amigos, alguns deles moram no mesmo apartamento, outros são, um deles é irmão, outros são vizinhos, e eles são amigos, os nomes deles aqui, né? Se eu não estou enganado aqui, a Phoebe, o Joe, a Mônica, o... Ah, eu esqueci o nome desse aqui, desculpa, esse aqui eu esqueci, depois eu vou lembrar. A Rachel e o Chandler, tá? Então, nessa frase, o nosso amigo aqui que está falando, então ele está dizendo assim, ó. These are my friends Rachel and Mônica. Estas são minhas amigas Rachel e Mônica, elas estão próximas dele. Those are my friends Joe and Chandler. E aqueles são meus amigos Joe e Chandler. Então, percebeu, ó? These are próximos de quem fala. E eu uso o ar. Those, eles estão afastados de quem fala e uso o ar. Ok? Aí aqui uma tabelinha que vai te ajudar a entender esse assunto, ó. Demonstrative pronouns, são quatro. These, that's, that, those. Quantos são? Singular, these é singular. Qual é a distância? Close, perto, e pode ser traduzido como este, esta ou isso. That's plural, mais de um. Close, perto, estes ou estas. That, singular, far, longe. Que pode ser traduzido como esse, essa, isso, aquele, aquela e aquilo. Quando é este próximo, o esse e o aquele é afastado. Então, temos também those. Plural, para mais de um, para coisas afastadas. E pode ser traduzido como esses, estas, aqueles e aquelas. Ok? E aí, o portal. e, o ouo. o o... T au. 유ika! I, eu vou amor. I, eu, dlou be needlesé. This flu. I,ro. I, I. big. O.